Eu acho de uma importância extrema esse debate aqui, não porque é em Belém ou porque é no Pará, mas porque é na Amazônia. Regionalizar o debate é muito importante. Primeiro porque é uma galera que já se sente excluída da parte nobre do país, né? Sul e Sudeste. Então, vir para o Norte é uma coisa muito incrível, eu acho muito importante. A juventude não está muito envolvida, a gente percebe que cada vez mais tem uma evasão dessa turma nos debates. Eu acho que é muito importante, eu acho que agrega muito. E participar do Quinto Coréu do PT, a gente está esperando muito, todo mundo muito ansioso, sabe do quão importante é, novas experiências, novas pessoas, uma nova arte de militar. Eu acho que é muito importante, eu acho que a gente pode ampliar isso, criar novas estratégias, regionalizar ainda mais, partir para outras regiões. Essa é uma forma também de inclusão, né? Porque a gente sente tão excluída, ai, por que mora no Pará Índio? A gente é índio sim, a gente tem orgulho disso, mas a gente quer participar do debate nacional, a gente quer mostrar que a gente sabe também, a gente quer aprender muito com todo mundo. Obrigada.